Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casãozinho aí? Que lixo, essa de brincadeira Então é aqui no céu que se montou na costa-feira E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi que eu tinha que ver aqui Que decepção Uma zero pra minha intuição Não sei se vou na cara ter roupa numa em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra lutar para nadar aqui os seus pais Toma aqui um cinto e essa fé Não sei se vou na cara ter roupa numa em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra lutar para nadar aqui os seus pais Toma aqui um cinto e essa fé Ai, 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 ai Pra ajudar a pagar a cada vez Eu amo a R$50,00 Que bonita, hein? Que cena mais linda será que eu estou atrapalhando Casas de marido e lixo Tenta de brincadeira Então era que o tempo de volta na quarta-feira E por acaso se moveram É o mesmo que me trouxe na rua de pé É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E logo eu não consigo ir Dos assuntos que eu tinha que ver a mim Que decepção Uma velha pra minha intuição Não sei se toda parada é roubador em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de novo